E aí pessoal, vou falar pra vocês o seguinte, nesse vídeo, essa aqui é a ruas, aqui onde eu moro né, cidade de Everett Eu queria explicar algumas coisas pra vocês, que acontece muito aqui nessa cidade e nesse estado, beleza? Primeira coisa que acontece aqui ó, pra você morar aqui, nessa cidade, você tem que ter aquele sticker ali ó Tá vendo ó, é um permit, entendeu? Residente permit Pra você provar que você é residente dessa cidade Como que faz isso Rony? Só emplacar em Massachusetts dá certo? Não Você tem que emplacar em Massachusetts, se você não tiver emplacado esse carro, com a placa de Massachusetts ali ó Tá vendo assim ó, se você não tiver uma placa dessa ali, quer dizer, mesmo que você tenha uma placa dessa ali Mas se você registrou em outra cidade, você precisa daquele sticker, porque ele custa 10 dólares por ano Só que você pode estacionar em qualquer vaga que tiver disponível aqui nessa cidade, beleza? E aí como que funciona isso? Quando você não tem, você pode estar colocando um permit de visitante Olha lá, aquele cara pegou uma multa e ele gostou da multa, deixou ela dentro ali ó Mas ele tem o permit lá em cima, tá vendo ó? Enfim, quando você não... Primeiro deixa eu apresentar né, pra quem não me conhece, meu nome é Rony Zero, sejam muito bem-vindos ao meu canal É um canal muito informativo, sempre trazendo muitas informações positivas e boas Pra quem quer morar nos Estados Unidos, mais precisamente aqui no estado de Massachusetts Eu recomendo essa cidade aqui pra quem tem chegado, a cidade de Everett, porque aqui tem muitos brasileiros Então de repente se arruma um trabalho né, o brasileiro consegue te buscar em casa e te levar pro serviço Beleza? Então aqui é um lugar bem bacana pra você começar a vida Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Tem vídeos todos os dias aqui nesse canal É muito importante que você fique aqui comigo pra você aprender as coisas que rola aqui Pra você depois não sofrer, como muita gente sofre Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas eu vou falar de novo Porque muita gente não tá vendo, não viu E aí chega aqui agora, ah meu Deus, não sabia que precisava disso e daquilo outro Entendeu? Então fique ligado nesse vídeo aí E se você puder se inscrever e sentar o dedo no like é melhor ainda né Acho que você pode né, não é possível né Quantos dedos aí na mão? Dez dedos, usa um deles só pra dar um like, não vai cair o dedo não, tá? E vamos que vamos aqui pro conteúdo Então beleza né Pegou, por exemplo aqui, vamos ver Esse carro aqui não tem permit, tá vendo? Ele não tem permit e provavelmente não tá registrado em Massachusetts Deixa eu ver aqui ó, porque a placa não tem na frente Deixa eu ver aqui atrás Ó, tá registrado sim em Massachusetts Só que ele tá sem placa na frente e sem permit Se o guardinha passasse aqui, hoje não ia dar multa Porque hoje é domingo, tá? Hoje não tem multa, beleza? Mas se for amanhã, por exemplo, segunda-feira Depois de meia-noite hoje Uma hora da manhã da segunda-feira já tem como eles dar multa Ó, tá vendo? Aquele ali tem o permit também Quem não tem o permit pode comprar o Visitor Park Que vale por de 10 a 15 dias Só que você só pode colocar 4 vezes no seu carro No caso daria pra 2 meses, entendeu? Depois de 2 meses ou você transfere o seu carro pra Everett Ou então você troca a placa Porque se você ficar estacionando o carro aqui sem permit Você vai levar multa, tá? Você vai levar multa A não ser que a vaga seja assim ó, também né? Aí você pode colocar o carro ali e não precisa de permit Beleza? Colocando o carro no driveway você não precisa de permit No caso dessa casa que eu moro aqui Ela não tem vaga de garagem Então todo mundo que mora lá tem que colocar o permit no carro Senão não pode estacionar E vou falar os valores das multas pra vocês agora Se você parar o seu carro aqui sem permissão Num dia normal, que não seja domingo, né? Você vai levar uma multa de 25 dólares Olha aí meu carro, ele não tem o permit Eu tenho uma novidade pra falar pra vocês nesse vídeo Esse aqui é um negócio de lavado, um lava-jato Beleza? Eu tenho uma novidade pra falar pra vocês nesse vídeo Que é Uma mudança que eu vou fazer Eu vou morar em Malden Beleza? Então Não é todo mundo que tá sabendo disso Só vocês Nesse primeiro momento, né? Então O que que acontece Quando você tá aqui nos Estados Unidos, pessoal E as coisas vão melhorando Vão progredindo Postei um vídeo ontem, né? Sobre o plano médico pra poder Ensinar a galera que tem como você ter um plano médico aqui nos Estados Unidos E tudo mais Aí teve um comentário da pessoa que falou assim Ah Esse plano médico é pra pessoas que estão em extrema pobreza Que não sei o que e tal Não é pra quem tá andando de carro bom Que não sei o que é lá Ué Então quer dizer que ninguém pode evoluir, não Ninguém pode evoluir Você tem que ficar na pobreza pro resto da vida Não entendi esse tipo de comentário, não Mas fazer o que, né? A gente que tá na internet, a gente é obrigado A tá Como é que eu posso dizer A gente é obrigado a tá Ouvindo, lendo esse tipo de coisa Mas Não me afeta, tá? Não me afeta de jeito nenhum Houve um tempo na minha vida que sim Eu ficava ofendido Falava, caramba, cara Eu tô aqui o tempo todo tentando ajudar De todas as maneiras Pra chegar alguém e fazer esse tipo de comentário, cara Eu confesso pra vocês que eu ficava chateado Hoje em dia, meu amigo Fala os comentários que você quiser Pra mim não vai mudar nada Nada, 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 nada Absolutamente nada Hoje tá ventando bem pouco Olha só a frente, ó Ali tem uma bandeirona Bem na frente minha aqui, ó E ela fica sempre bonita Com o ventão batendo Hoje não tem venta nenhuma lá Por isso que não tá tão frio A mulher saiu pra fora Com o cachorro Daqui a pouco começa a esquentar mais Esses playgrounds aí A lota de gente com criança Com criança, com o cachorro Pra poder dar uma passeada Entendeu? E agora, pessoal Sabe pra onde que eu tô indo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Só tomar cuidado Nessa Essa Bifurcação aqui Que ela é Nessa esquina Que ela é bem perigosa Sabe onde eu tô indo? Tô indo pra igreja Agradecer a Deus Por todas as conquistas Por todas as coisas boas Que vêm acontecendo na minha vida Por vocês também Tem muitas pessoas aqui Que são recorrentes, né Que tão aqui assistindo os vídeos Todos os dias O vídeo sai A pessoa é como se fosse Uma novela pra ela, né O vídeo sai aqui A pessoa já vai lá E já assiste Então, voltando ao assunto Do meu bairro aqui, né Na verdade aqui A gente chama de cidade Tudo aqui é cidade Não tem bairro Mas o meu bairro aqui É um bairro bem bom Bem legal Tem muitos comércios brasileiros Tem muitas lojas brasileiras Sim, eu acho que Um dos melhores lugares Dentro dos Estados Unidos Se chama-se Everett É lógico, né Se você não tiver pé no chão Não souber como é que vive a vida Você pode se enfiar Numas broncas aí Mas Se você tiver um pouquinho De pé no chão Um pouquinho de juízo Sua vida aqui vai ser muito boa Tá? Rony, quais são os trabalhos Que esses caras contratam Que você falou no começo do vídeo aí Que eu tô preocupado É no trabalho Eu quero saber Como é que eu vou fazer pra trabalhar Primeiramente, pessoal Não pode trabalhar Com visa de turista Não pode trabalhar Com visa de estudante Mas A gente não pode ser hipócrita Ao ponto de dizer Que não tem gente Trabalhando com esses vistos Mas É você que vai ter que ver Se você vai querer Se submeter a isso Né? Porque pode dar ruim pra você Olha aí, ó O que tá passando ali, ó Polícia de Chelsea Falei, ué Será que Que eu fiz alguma coisa de errado Mas não Ele tá aí Só querendo Passar mesmo Já virou pra lá É... O que eu tô fazendo aqui Por exemplo, né? Não é muito legal Ficar filmando com o celular na mão Mas Tomando cuidado Dirigindo direitinho Eu já fiz isso muitas vezes Então pra mim É como se fosse O dever de casa É... É o seguinte Voltando ao assunto então Aí você vai pegar E você vai conversar com um brasileiro desse Fazer network Uma coisa muito importante Não tenha vergonha Todas as pessoas que você encontrar por aí Peça o número de telefone Lógico, né pessoal? Não vai ser invasivo, né? Tenta conversar com a pessoa primeiro Entender se realmente ela vai conseguir te ajudar em alguma coisa Porque pensa comigo Você vai pegar um telefone de qualquer um aí E você não sabe se a pessoa nem... Nem pra... Tá se ajudando Você acha que ela vai conseguir ajudar outro? Olha só Meu nariz não tá legal não ainda Dei daquele pólen lá do... Lá que eu peguei lá na Flórida E aqui também vai ter, viu? Isso aqui, ó É uma coisa que dá Em algumas pessoas Passa dois, três anos Não dá nada E em algumas pessoas No primeiro ano já dá Então você que tá chegando agora, né? Na primavera Já se prepara Porque pode acontecer contigo também Aí voltando ao assunto, né? Vamos supor que um... Você tá indo ali na lavanderia, por exemplo Lavar as suas roupas E você decide... É... Conversar com os pessoal que tão lá Aí o cara pega e fala Rapaz, eu tô numa companhia de pintura ali E você não vai acreditar Eu tô precisando de um pintor mesmo, ó Aí você vai conversar com ele De boa E ele vai te... É... Vai te buscar em casa Porque ele mora na mesma cidade que você Então pra ele não é um... Não é um sufoco Não é um trabalho Muito grande pra ele Sair de casa um pouquinho mais cedo Passar na sua casa E você já vai tá pronto, né? Lógico Esperando ele Pra vocês irem trabalhar junto Não é... Não é... Uma coisa assim que, nossa Não dá pra fazer Dá sim E eles fazem muito Comigo já fizeram também Quando eu trabalhava Com pintura, né? E quando eu trabalhei no restaurante Eu ia de carona todo dia Ia de carona e voltava de carona Então é isso que é importante Você ser uma pessoa boa Você ser uma pessoa O ego Deixa o seu ego no Brasil Entendeu? Baixa a guarda Deixa o seu ego no Brasil Faça o sandáculo da humildade Porque aqui você vai ser Simplesmente Igual a todo mundo Você não é mais do que ninguém Não é porque você era rico no Brasil Que aqui você continua sendo o ricão Que... Que manda e desmanda Não Tem gente que é assim, né? Até só porque é rico Acho que é o dono do mundo E não Aqui, meu amigo Você vai se transformar Num peão Igual aos outros Entendeu? Se brincar até pior De repente Porque um peão Há quatro anos aqui trabalhando Ele vai ser melhor do que você E aí? Como é que vai ser? Então vamos lá Fazer o que tem que ser feito De boa Tranquilo Evitar bagunça Evitar Ficar saindo os cantos Quer beber? Você gosta de beber? Bebe em casa Não gosta de beber? Começa aí na igreja Mesmo que beba também Vai na igreja Deus quer você do jeito que você é E ele vai te moldando Deus vai te moldando E daqui a pouco você tá perfeito Perfeito ninguém é Só Deus mesmo Só Jesus Mas você vai chegar perto da perfeição Agora se você ficar só querendo fazer bagunça Só se envolvendo com pessoas que não prestam Como eu vejo aí Alguns youtubers aí Aí você fala assim Nossa Rony Mas você nem tem tanta visualização Fulano de tal tem mais né Beleza Ele pode ter mais visualizações Mas o público dele não vale nada de repente E vocês aqui valem tudo Vocês são pessoas que vão chegar aqui Que tão na faixa etária aí dos 20, 25, 30, 35 Ou até mais velhos um pouco Que vão chegar aqui e vão fazer acontecer É esse que é o público que eu quero Eu não quero um público de gente que quer vir pra cá pra zoar não Zoar pessoal Eu já zoei muito no Brasil também Eu já zoei muito Eu não tô aqui pra zoar não Não tô aqui pra Porque bebida alcoólica aqui é muito barata Se você quiser beber todos os dias aqui Você bebe Todos os dias é barato 17 contas você compra uma caixa de cerveja Mas e aí E no outro dia Você vai tá bem pra poder levantar E fazer a diferença na sua vida Na vida da sua família Então é isso que vocês tem que ver Antes de você começar a seguir Certos influencers que tem aqui na América Entendeu E é nóis Se você gostou desse conteúdo Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu te encorajo a mandar ele pra Cinco pessoas da sua confiança Não manda pra quem não gosta de você Não manda pra quem Não quer que você venha pra América Não manda Essa pessoa vai te desmotivar Entendeu Vai te desmotivar Outra coisa O aluguel aqui começou a ficar caro Pra todo lado Então é muito melhor que você more Em um lugar mais perto de Boston Que as possibilidades de arrumar qualquer coisa Vai ser muito maior Do que se você morar mais afastado Entendeu Everett Maldem Med for Summerville Revere Essas cidades são próximas São coladas em Boston Aí você vai ter as oportunidades Beleza Então é nóis Tamo junto Um beijo no coração Um abraço apertado E eu não vou desistir Enquanto você não chegar aqui nessa terra Valeu Tchau Que dia meus amigos Que dia Olha que dia lindo Bem-vindo a Massachusetts E aí E aí E aí